Sugestão de Salmo para o quarto domingo do tempo comum, ano A, Salmo 145. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Melodia do Mosteiro de São Bento de Vinhedo. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor que liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Seão, o teu Deus reinará, para sempre e por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui temos um salmo quase regular, se não fosse a terceira estrofe, que eu tenho uma flexão, né? Eu tenho cinco linhas, mas é um salmo muito bonito. Nas estrofes, então, eu divido a frase em três partes iguais, né? Primeira linha melódica Segunda Terceira Quarta Quarta Cantando com a voca O O O O O O O O O 1ª e 2ª linha da 1ª e 2ª estrofe 3ª e 4ª linhas da 1ª e 2ª estrofe Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro E na 5ª estrofe nós vamos fazer 1ª, 2ª, onde tem a flexa vamos fazer reto tom Segurando nota Mi e depois a 3ª e a 4ª linha Ele é um para-viúva e um órfão, mas confunde os caminhos dos maus Flexo, segura O Senhor reinará para sempre Segurei a nota Mi aqui O Senhor reinará para sempre 4ª linha O Senhor o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos E o refrão Felizes os pobres em espírito Felizes os pobres em espírito Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus Em O mais devagar Boca que usa Porque deles é o reino dos céus Porque deles é o reino dos céus O refrão inteiro Felizes os pobres em espírito Porque deles é o reino dos céus E o reino dos céus